E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho uma amostra aqui, ali já, eu sei que estou preparado com o convite. Lembra quando o Conta Squad ainda tinha o lobby? O arsenal de que ele? Lembra? Isso, eu gosto de louco. Ah tá, eu gosto de louco. Como assim? Como assim era esse número, Kelly? É meio que uma loja loucona que saiu. Essa é a hora? Você está gravando? Uhum. Isso aí, gente. O nome que você tem. Recarga, né? Cadê? Hum? Não entendi. Está vendo? Vai ser por causa do estilo danoso. Ah, veio isso aqui? Era para ser... Que que é isso? Uma arma que saiu. Era para ser desert. Mark 10. Era para ser desert. Não entendi. Não entendi. Não tem quem selecionar? Ele está travando... Ele acha que você está lá? O que é isso? Vamos aumentar Não aguento Bicho piruleta Não vai me dizer que não faltando a cabeça Acho que foi isso aqui Ah tá, deixa eu ver aqui Acostumado em note Notificação de bato simplificado Vamos ver 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 Não mostrou Sei lá Esse traço está bugado Totalização saiu Hoje Primeiramente A sala saiu bugado Para ter Detect Eleitor Antes Estou Vamos ver Seis Há Um Um Tem Um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Se não fosse o cara ligando, tá ok. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?